500 reais de desconto. Ainda dá tempo de você se inscrever no treinamento avançado expert em audiência aproveitando um desconto de 500 reais. Então se pra você é importante aprender como eliminar o medo, a insegurança na hora de participar de uma audiência, você precisa entrar na minha nova turma de alunos. E eu tô aqui pra te dizer que ainda dá tempo de você aproveitar o segundo lote que te dá 500 reais de desconto. É importante você aproveitar esse lote antes que ele acabe. E aí depois você vai conseguir se inscrever, mas com o valor cheio do treinamento que não tem esse desconto de 500 reais. Eu recomendo que você clique no botão saiba mais pra conhecer o valor do investimento, forma de pagamento, todos os bônus que você vai ganhar ao se inscrever nesse meu treinamento. E é importante que você saiba que sexta-feira é o último dia. Ninguém mais vai conseguir se inscrever depois de sexta-feira. Aproveita esse lote de desconto porque amanhã pode ser que ele não esteja mais disponível pra você. Clica no botão saiba mais e começa a sua inscrição agora.